Música Registro no Conselho de Educação Física não é exigido para aulas de polidense. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Movimentos suaves e precisos em uma barra vertical. O polidense surgiu na década de 80 e aos poucos conquistou muitos adeptos. Num primeiro momento dá até para pensar que é fácil, mas o polidense exige força e cuidado. Cada movimento é feito sob o olhar atento da professora. Damiana dá aulas de polidense. Ela é formada em relações internacionais, mas desde 2001 é professora de dança. O poli é uma atividade de aprendizado continuado, é progressivo. Então o que acontece? Hoje você aprende um movimento. Amanhã, esse movimento de hoje te prepara para o movimento que você vai aprender amanhã. E isso você precisa de tempo. Você precisa ter muito tempo para poder aprender isso tudo e muito tempo para transformar esse aprendizado em aula. A maioria dos professores de polidense não tem formação específica. São alunos que com anos de prática passaram a dar aulas. Mas no Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Educação Física queria classificar o polidense como esporte, para que apenas profissionais formados na área pudessem dar aula. A história foi parar na justiça depois que a entidade proibiu alguns profissionais de exercerem a modalidade, porque não tinham registro. Depois de perder em primeira e segunda instâncias, o Conselho Regional recorreu ao STJ, onde a primeira turma negou o seguimento do recurso do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, confirmando assim a decisão monocrática do ministro Sérgio Cuquina, relator do caso. De acordo com o ministro, a Lei nº 9.696, que trata da regulamentação da área, não obriga a inscrição dos professores e mestres de dança, yoga e artes marciais nos Conselhos de Educação Física. Além disso, a análise de provas feita pelo Tribunal de Origem constatou que o poli é uma modalidade de dança, sendo, portanto, dispensável o registro no Conselho Profissional. Para Damiana, o registro por si só não garante bons professores na modalidade. O professor precisa aprender primeiro, para depois poder ensinar. Então, o que acontece? Às vezes, uma pessoa que é formada, eu já sou professora de Educação Física, então eu já entendo do corpo humano, eu vou aprender polidense. Aí ele vai, estuda, faz um curso de algumas horas, um curso de uma semana, e sai para dar uma aula. Mas ele não conhece o poli no corpo dele. Então, como que ele vai passar isso para o corpo do outro aluno? Tchau! 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 Tchau!